Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas e Cariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem, e dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu os digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, Ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, percebemos como que Jesus Cristo, ainda nesse ambiente da ceia, nós vemos como que Judas estava já tentando entregá-lo aos judeus, aos sumos sacerdotes, e vai combinar com eles 30 moedas de prata. Veja que essas 30 moedas, elas têm uma relação muito intrínseca com aquelas 300 moedas que Judas queria vender, aquele perfume, aquele óleo que Maria ungiu os pés de Jesus. E aí nós vemos como que a pessoa, quando vai se afastando de Deus, do diálogo de intimidade com Deus, ele começa a desvalorizar a Deus e também as suas coisas. Vai começando a desvalorizar todas essas realidades divinas, porque muitas vezes o pecado, os vícios e os prazeres vão gritando mais alto. E aí vem as desilusões, aí naturalmente, quando nós vamos nos perdendo pelos caminhos dos prazeres da carne ou daquilo que é a cobiça do mundo e as ostentações da riqueza, nós vamos cada vez mais desvalorizando a presença de Deus e as coisas de Deus na nossa vida. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos refletir sobre a nossa caminhada. Se nós estamos realmente dando valor àquele que é presente em nós ou estamos vendendo a Jesus por 30 moedas, 10 vezes menos do que aquele perfume realmente valia. Depois nós vemos como que Jesus Cristo prepara esse momento de encontro, de intimidade com seus discípulos. e quando os discípulos perguntam aonde eles iriam comer a Páscoa, Jesus diz a eles, ide a cidade procurar certo homem e diz a ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Veja que Jesus está sempre à frente dos seus discípulos, preparando sempre esse encontro, esse momento de intimidade. Assim é a nossa vida, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, as nossas limitações, Deus sempre está nos propondo oportunidades de encontro pessoal com Ele. Nós precisamos ter essa docilidade de ter uma iniciativa, de corresponder a essas oportunidades que o próprio Deus nos dá. O próprio Cristo vem ao nosso encontro para realmente realizar esse momento de intimidade. Ele já preparou a Páscoa, Ele já preparou esse momento da ceia, e nós precisamos realmente se sentar com Ele para comer dessa ceia, desse banquete nupcial, desse banquete pascal. Essa deve ser sempre a nossa atitude. Por isso que Jesus Cristo envia aqueles discípulos para preparar a ceia. É claro, preparar algo que Ele já havia preparado o lugar, já havia preparado aquele ambiente, para que realmente possamos estar com Ele e Seus discípulos estivessem com Ele. Assim também nós vemos como que depois desse momento, quando eles estão naquele ambiente, o texto sagrado vai dizer, Veja, ao cair da tarde, esse cair da tarde é o momento onde a noite vem e a luz, aquela luz do sol, ela desaparece. Esse é o momento que na vida espiritual nós entendemos como a noite escura da alma. E essa noite escura que todos nós precisamos enfrentar. Mas essa noite escura que nós precisamos é uma oportunidade de Deus para que a gente possa crescer cada vez mais na nossa intimidade com Ele, através da fé e da esperança, através da confiança e dessa convicção que nós vamos crescendo cada vez mais nele. Senão nós, uma hora ou outra, iremos trair Jesus com os nossos pecados, com os nossos vícios. Mas veja, Jesus no final do Evangelho nos faz uma exortação e Ele vai ali dizer algo que para a gente é muito duro. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem seria melhor que nunca tivesse nascido. E aí nós vemos como que Jesus Cristo fala dessa realidade do pecado, daquilo que é o perigo de morrermos nesse nosso pecado, sem nos arrepender. Por isso que nós precisamos, dia após dia, fazer o nosso exame de consciência. Porque no cair da tarde, se nós não estivermos preparados, nós podemos sim desvalorizar a presença de Deus na nossa vida. Podemos perder a capacidade de perceber as oportunidades que Deus nos dá de um encontro pessoal com Ele, de um momento de intimidade. E assim nós não cresceremos na fé e na esperança e podemos sim trair e permanecer no nosso pecado. Por isso que nós precisamos, dia após dia, ir nos fortalecendo em Deus. Cada vez mais refletir sobre esse Deus que é presente na nossa vida, que Ele mesmo nos dá as oportunidades para que possamos crescer na sua intimidade. precisamos ter essa certeza que é o próprio Jesus que prepara o encontro com Ele. E é claro, na medida em que nós vamos entendendo isso, nós vamos percebendo. E é claro, diante até do ensinamento que São João mesmo nos dá na sua primeira carta, onde Ele vai dizer que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Essa é a grande obra de amor de Deus. é Ele que tem sempre a iniciativa, é Ele que prepara, mas nós precisamos corresponder valorizando essa obra que foi preparada para cada um de nós. Esse momento de intimidade, esse momento de encontro, porque ao cair da tarde pode vir, se nós não estivermos preparados, ao cair da tarde pode vir a fraqueza, onde nós realmente seremos questionados sobre a nossa própria vivência, sobre a nossa própria experiência de fé. Então busquemos refletir sobre a nossa vida, para que assim possamos realmente estar firmes na fé, esperando o reino dos céus, que é o grande anúncio de Jesus Cristo. Para que assim, mesmo com as nossas traições diante do nosso pecado, possamos sempre levantar, nos arrepender, para que assim, experimentando o perdão, a misericórdia de Deus, possamos viver-ne dignamente no seu seguimento e assim alcançarmos a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.